E lá, vamos ver os girassóis. Não, moleque. As pobres. Só os dois. Deixa eu ver isso aí. Está quase na Golden Hour. Cris estava gravando mesmo. Dá oi. Oi, 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 oi. Ai, gente, é um sonho. Eu vou ter que dizer. Oi? Ah, está aí por aqui. Eu mesmo? Não, ela só é doida. É claro que estão fazendo ensaio fotográfico aqui. Não, tipo assim, os caras estão aqui esperando alguém para querer fazer ensaio. Deve ser. Agora eu vou mostrar. Uau! Olha, menina, nunca vi girassói na minha vida. Eu acho que eu também não. É, eu também não. Estamos maravilhados indo nas girassóis. Tá, agora a gente vai entrar com muito medo de ter um rato, com certeza. Eu espero que não. Mas a gente vai entrar. É verdade, né? A gente pode até te contar já. Não dá para contar. Por ali, olha. Deu enorme. Uhul! Uhul! Agora a gente vai para o meio das flowers. Ai, socorro. Ninguém teve essa ideia. Por favor, não apareça um rato. Oh, meu Deus, estão virados já. Mas você vai te dar foto de Conte do Sol? Vitória, vamos lá. Sei lá. Entra nesse. Ai, foi caído de girassói. Hum! Que alegria. Ai! Socorro. Nossa, imagina, aparece um rato no pé da Ana. Seria engraçado. Cara, sério que eles permitem a gente entrar? Tá. Ah, não tem nada bloqueado. Gente, só notílio. Olha só. Nossa, ele é de vestido. Vai dar uma piniqueta na sua perna. Vai dar uma pinicada. Doida. Brava. Nossa, eu vou tirar mil fotos, mano. Você está doida? Eu não, né? Uau! Agora eu vou mostrar. 300 pesos. Uma fantação. Gente, você que não está focando? Está no seu vlog morre. A hora de ir embora do girassol chegou, que pena. Mas temos comida. Nec paga mais. Nec, patrocina, por favor. Eu quero muito patrocina. Patrocina na próxima, né? Porque essa a gente já pagou. Essa aqui já era. Foi muito divertido conversar com vocês, meus seguimores. Me siga para mais vlogs. Você vai passar isso?